Vamos! ae!! Ae, adicta de boa, adicta! Veo Deus! Hão de cada um E aí E aí E aí Darão . 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 Muita Harka, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você acha que era para trás de porta? Você pode. E aí